Turma, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer a revisão dos aplicativos que foram usados no ano passado tanto para ilustração quanto o Spark Post que foi usado para diagramação. Então como eu vou fazer? No ano passado quando eu passava o tutorial, o passo a passo de como fazer, eu gravava a tela ou tirava a print da tela e deixava a narração da minha voz por cima para poder ficar a parte explicativa. Então é assim que eu vou fazer, eu vou deixar os prints e essas gravações exatamente como eu fiz durante todo o ano passado, ok? Lembrando que continuem em casa, só saem se precisar quando sair usarem máscara e levarem álcool em gel com vocês respeitando a distância entre as pessoas e continuem lavando as mãos porque isso é essencial, é muito importante que vocês continuem fazendo. Lembrem-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se você tem dúvidas, não entendeu, alguma coisa não ficou clara para você é só você deixar aqui nos comentários que eu respondo e vou ajudar vocês. Outra coisa importante é manter atualizado o seu número do WhatsApp porque assim você consegue entrar em contato com a gente e a gente entrar em contato com vocês através do próprio WhatsApp da aba. Então, eu vou falar um pouco do Illustrator Draw, do Photoshop Sketch e do Spark Post. Uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar aqui é, quando muda o ano, mas geralmente de dezembro para janeiro, ou lá para os... esses primeiros 15 dias de janeiro, a maioria das empresas de aplicativos, elas atualizam os aplicativos, ok? Então, o que acontece? Se o seu aplicativo, ele está pedindo para atualizar, só que o seu celular, ele não... como se dizia, ele não funciona essa versão atualizada, então não precisa atualizar. Eu vou dar um exemplo do meu para vocês entenderem como que funciona. O meu iPhone é o iPhone 6, então ele é um iPhone bem antigo, a versão de plataforma dele é uma versão antiga e o Illustrator e o Photoshop Sketch, eles estão atualizados para uma versão do iPhone, que é o 11. Então, o que acontece? Eu baixo no meu para usar a versão anterior. Ah, não entendi. Quando você vai baixar tanto no iPhone, Windows Phone ou Android, ele fala se é compatível ou não com a sua versão, ok? Você vai olhar isso e se não for compatível, você vai procurar se existe uma opção chamada baixar versão anterior. Se existir essa opção, você baixa a versão anterior que não tem problema nenhum. Por quê? Porque às vezes essas atualizações, elas não são ferramentas novas. Às vezes elas só são correção de bugs, né? De erros que existem dentro do próprio aplicativo, igual existe dentro de qualquer programa. Então, não precisa se preocupar em falar assim, ah, eu tenho que usar a versão 2021 do aplicativo. Não. Você pode usar a versão que funcione no seu celular. Lembrando também que se o mesmo aplicativo que eu estou passando aqui, né? O Illustrator não funcionar no seu celular, tudo bem. Você pode usar um outro similar. Você vai assistir a revisão do mesmo jeito, não tem problema nenhum. E você usa o aplicativo que funciona no seu aparelho, ok? Então, só para reforçar. Se ele mostrar que a versão é muito atual para o seu celular, pode tentar baixar uma versão mais antiga, não a versão anterior. Ou outro aplicativo similar que não tem problema nenhum, ok? Nós vamos começar aqui com o Illustrator Draw, que foi o primeiro aplicativo de ilustração que a gente viu. Quando você baixar o aplicativo, o que vai acontecer? Ele vai pedir para você fazer o seu login, que é para você poder entrar. E aí, eu escolhi fazer o login com o Facebook, porque eu já tenho o aplicativo do Facebook no meu celular. Então, ele automaticamente vai saber meu e-mail e senha do Facebook e vai reaproveitar esse mesmo e-mail e senha para poder entrar no aplicativo. A primeira vez que você entra, o que vai acontecer? Ele dá esse breve tutorial de como usar o Illustrator, começando pelo essencial, que é o pincel. Então, eu aconselho vocês, que, caso vocês tenham excluído aí nas férias do aplicativo e vão colocar de novo, que vocês façam esse mini tutorial, porque ele é bem simples. Ele te dá o passo a passo para aumentar e diminuir o pincel, mudar as opacidades, conseguir mudar a cor, mexer nas configurações. E é um tutorial que não vai levar 30 segundos para ser feito, mas que vem as coisas essenciais para você começar sem ter grandes dúvidas no aplicativo. Esse tutorial você consegue fazer de novo, indo no menu de configurações, que ele vai voltar a aparecer. Coisas que eu acredito que sejam essenciais de se lembrar agora, nesse primeiro momento, são os gestos. Então, é importante que vocês lembrem que tudo sempre é feito a partir de gestos. Então, para você fazer, desfazer, aumentar, diminuir, dar zoom na tela, configurar os seus próprios pincéis, sempre são gestos específicos. E eu vou deixar os prints aqui dos gestos para vocês. Uma coisa interessante é que, com a atualização, lembrando que vocês não são obrigados a usar a versão mais atualizada, ele tem agora uma grade de perspectiva para ajudar você a fazer as ilustrações em determinadas direções, mais para cima, mais para baixo, para você realmente ter uma noção de espaçamento melhor, ok? Configurações básicas, como o pincel e as camadas, não sofreram grandes alterações. Elas continuam funcionando da mesma forma, o que é muito bom. Então, se você já não tinha grandes dificuldades, você vai conseguir fazer normalmente sem problema nenhum. Uma coisa legal de lembrar é que a configuração dos pincéis, ela não mudou. Então, mesmo sendo atualizado ou não, os pincéis vão continuar funcionando da mesma forma. Uma coisa importante de se lembrar é que, uma vez que você fez o login e colocou a sua senha, colocou o seu e-mail, sua senha, mesmo que seja do Facebook, os seus antigos trabalhos continuam salvos lá dentro do aplicativo, ok? Então, o que eu fiz aqui é só, estou mostrando para vocês, que todos os projetos do ano passado continuaram. E aí, eu removi eles para eu poder ganhar espaço para os novos projetos que vão aparecer agora esse ano. Outra coisa que eu acho essencial é relembrar que você pode modificar totalmente o seu pincel, criando um pincel novo, mas, reforçando aqui, que ele não cria nem texturas, nem degradê. Ele modifica a posição, ele muda o ângulo, você pode deixar ele levemente mais transparente para configurar um pincel novo, às vezes para fazer um fio de cabelo, às vezes para fazer algo que dê esse movimento mais fluido para o seu pincel. E é importante de vocês relembrar. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como isso funciona, na primeira parte, antes de vocês começarem, de entrarem efetivamente no aplicativo, ele tem uma opção, que é um botãozinho de engrenagem. E lá nessa engrenagem, você vai ver que ele tem diversas configurações. Então, para você aprender a usar o aplicativo efetivamente, que é o que a gente vem passando desde o ano passado, é importante que você mexa na configuração. Não tenha medo de configurar o seu aplicativo. Na pior das hipóteses, supondo que alguma coisa dê errado, você desinstala o aplicativo, instala de novo, que as configurações elas vêm zeradas. A única coisa que ele salva de verdade são os seus projetos. Lembrando, na página inicial, ele tem diversos formatos de folhas para você poder fazer a sua arte. Então, você pode fazer tanto para formato, impresso como para formato digital. Quando você reinstala o aplicativo, ele te dá todo o passo a passo bonitinho. Ok? Então, aqui a gente está na tela das configurações. Lá na tela das configurações, tem uma opção chamada exibir tutoriais. Então, vamos supor que você não entendeu com a minha gravação de tela, e aí você quer dar uma mexida no seu próprio aplicativo. Sem problema. Você vai lá em configurações, e aqui na tela eu estou mostrando para vocês todos os tutoriais internos, ou seja, são mini vídeos, mini passo a passo, que o próprio aplicativo dá para você, para você testar essas configurações manualmente, e você ir se adaptando ao próprio aplicativo. Ok? Reforçando, que dúvidas é só deixar aqui nos comentários. Esses mini tutoriais, eles não levam de 10 a 30 segundos para serem feitos, eles são feitos como testes, então ele vai falar assim para você, construa um pincel, e aí você vai lá e modifica a estrutura daquele pincel, deixando ele mais grosso, menos grosso, deixando ele com maior opacidade, menos opacidade, e assim por diante. Ainda na parte de configurações e nesses tutoriais, vocês vão perceber que ele tem a opção de rotacionar a tela, então eu acho importante vocês deixarem isso ativado, porque vai ajudar vocês. Ok? Seguindo aqui, a gente vai para Photoshop Sketch, o Photoshop Sketch a gente usou também para ilustração digital, só que com um outro propósito, que foi de colocar texturas. Novamente, ele é um programa do pacote Adobe, então ele vai seguir uma lógica parecida com o do Illustrator, se você reinstalar, ele vai pedir para você colocar o seu e-mail e senha, você pode colocar um perfil novo, ou você pode ir usar o login pelo Facebook, que se você tiver o Facebook instalado no seu celular, ele já vai usar esses dados para prodentrar. Na tela inicial, assim como o Illustrator, ele vai abrir, vai carregar os seus projetos, você vai colocar qualquer tamanho de tela, e ele vai começar o nosso mini tutorial. Novamente, ele vai, pelos pincéis, ele vai falar para você fazer um teste de mancha, que é passar o pincel na tela, depois ele vai pedir para você mexer na cor, que é o essencial para a gente poder fazer uma pintura, trocar as cores e saber que elas funcionam corretamente, e assim por diante. Então, o passo a passo dos dois, nessa parte, é bem parecida. Primeiro o pincel, mudando o tamanho, opacidade e cor, e depois a borracha, mudando o tamanho e a opacidade. Aqui no Photoshop Sketch, a gente também não vê nenhuma grande atualização das camadas, então, do mesmo jeito que elas funcionavam antes, elas continuam funcionando aqui, as ferramentas de formas continuam iguais, então ele não pesou muito nessa parte, e aqui a gente também tem a opção de grade, de perspectiva, que é uma atualização que aconteceu para os dois. Uma coisa legal, é que os pincéis continuam lá, ele continua com aquela textura de aquarela, você pode continuar com as texturas de giz, e assim por diante, sem ficar com medo de, ah, eu perdi o pincel. Não precisa se preocupar. Esses pincéis continuam, e pela atualização, se você conseguir, se você tiver a computadora em casa, você pode pegar um pincel do Photoshop do computador, e passar para dentro daqui do Photoshop Sketch aplicativo. Aqui eu estou mostrando para vocês a grade de perspectiva, que novamente, se essa atualização não funcionar para você, não tem problema, a gente vai procurar usar o que é possível e disponível para todos, e aqui eu só estou fazendo um teste com o pincel, para vocês verem que realmente não mudou o essencial, o básico, às vezes eles só atualizaram realmente correção de erro, continua a mesma coisa. Uma coisa importante é, as configurações, tanto da borracha quanto do pincel, é bom reforçar aqui, que ele também tem mini tutoriais internos, então quando você vai lá, para a sua tela inicial, ele vai ter o botão da engrenagem, e naquela engrenagem, o que você vai fazer, é basicamente, clicar em exibir tutoriais, e ele também vai mostrar mini tutoriais para vocês, do que fazer, e do que você pode testar como um exercício. É legal reforçar aqui, também, que os seus projetos também ficam salvos, e eu apaguei os meus, para poder ter mais espaço, para os projetos que vão ser usados, esse ano. Se vocês tiverem, alguma dificuldade em relação aos gestos, lá em configurações, e isso serve para o Illustrator Draw, e para o Photoshop Sketch, ele tem mostrar gestos, então ele mostra um mapinha, com todos os gestos que você pode usar. Então vamos reforçar aqui. O que são os gestos? São os movimentos que você faz com os dedos, para poder usar o Photoshop Sketch, ou para poder usar o Illustrator Draw. Como os dois são da mesma empresa, que é a Adobe, os gestos vão ser muito parecidos, então o que vocês estão vendo agora na tela, que são os mini tutoriais, de como arrumar pincel, de como configurar borracha, as formas e tudo mais, por que eles são tão parecidos? Porque são da mesma empresa. O que modifica de um para outro, é que o Illustrator Draw, ele não faz, essas texturas, esse acabamento, ele não consegue fazer essa luz e sombra, ele só faz a configuração, de cor sólida, que é a cor chapada, e aqui no Photoshop Sketch, a gente consegue mesclar as cores, mesclar a tinta, mesclar as camadas, sem problema nenhum. Então, esse é o grande diferencial entre os dois, e por isso que eu apresentei os dois para vocês. Continuando aqui, os mini tutoriais, tudo isso são prints que tem, que eu tirei da minha tela, para mostrar para vocês, que são as coisas que vocês podem mexer. Então, está com dificuldade, não entendeu o jeito que eu expliquei, tudo bem, vai lá em configurações, exibir tutoriais, vão aparecer exatamente os mesmos, que estão aparecendo aqui, vão aparecer para vocês. Aqui tem os prints dos gestos, é importante reforçar, que se você não está conseguindo fazer algo, se você está com medo de mudar a configuração, você pode desinstalar o aplicativo, e instalar de novo, mas esses gestos, eles não vão mudar, Então, se você realmente estiver com muita dificuldade, você pode voltar sempre no mapinha de gestos, para se lembrar como funciona. Por último, a gente vai mexer no SparkPost, ele também precisa de login para entrar, então se você nunca usou o SparkPost, o que vai acontecer, é que ele vai pedir para você colocar seu e-mail, sua senha. No meu caso, ele reconheceu a minha última conta usada, e já fez o login automaticamente, sem problema nenhum. O SparkPost, ele é um aplicativo, para criar postagens, para redes sociais, independente da plataforma, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e assim por diante. Então, quando ele faz isso, ele traz modelos, para você usar, e nesses modelos, você baixa, configura, e vai criar sua postagem, para rede social. Feito isso, uma vez que essa postagem, foi baixada para você, esse modelo, você pode mudar tudo nela. Então, por exemplo, aqui, eu coloquei esse modelo, mas eu posso mudar, a cor de fundo, o texto, posso adicionar vídeo, posso adicionar uma outra foto, posso fazer a animação, e é justamente isso, que eu estou mostrando para vocês. que mesmo que você baixe, um modelo pronto, você vai conseguir, modificar tudo nele, e aí a única coisa, que vai ser igual, é a medida. Então, o que é a medida? Quero uma postagem quadrada, que é o exemplo, que eu estou usando aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Primeira coisa, que a gente vai rever, é a questão do texto, já que o SparkPost, ele mexe com essa diagramação, a gente pode aumentar, e diminuir o texto, manualmente, usando essas hastes, que já estão aparecendo, que são essas quatro bolinhas, e o botão de girar, quando você clica no texto, ele abre as ferramentas básicas de texto, que são, o editar, para você excluir e duplicar, a fonte, que são os tipos de letra, as cores, que você pode usar no seu texto, a ferramenta forma, que é para você colocar o seu texto dentro, de formas geométricas, ou criar como se fosse uma máscara, que aí ele deixa colorido, ou você pode mudar, e colocar efeitos, você tem efeito de sombra, efeito de contorno, e o efeito combinado, que é quando você tem sombra, e contorno juntos, certo? Ordem, é como se fossem as camadas, então, se eu fiz uma camada 1, eu posso passar a camada 1, para cima da camada 2, ok? ajustes, é para quando você não consegue modificar o seu texto manualmente, então, você não consegue usar as hastes, é só você ir lá em ajustes, que ele vai fazer isso para você, sem maiores problemas, e você vai conseguir mexer, tamanho, é o tamanho da nossa letra, o tamanho do texto, na nossa tela, cores, isso é uma combinação de cores, vale reforçar aqui, eu até comentei bastante, isso ano passado, ele com base na cor da imagem de fundo, ou do vídeo de fundo, ele te dá uma paleta de cores para trabalhar, para que a combinação fique boa, então, você pode confiar aí, na combinação que ele te dá, que não tem problema nenhum, ou você pode criar a sua própria combinação, aqui, eu vou mostrar para vocês, quanto tempo leva, em tempo real, para que ele converta uma animação em vídeo, vocês vão ver, que ele não demora muito, ele demora em termos de uns 10, 15 segundos, para salvar e converter o seu vídeo, porque é uma animação bem básica, eu só coloquei a animação no texto, se você colocar mais animações, então, por exemplo, todos os textos, e tem muitos textos, ele vai demorar um pouco mais, quanto mais vazio o seu celular estiver, mais rápido ele vai fazer isso, se o seu celular estiver com muitos arquivos, ele vai demorar um pouco mais, para converter o vídeo, mas de qualquer forma, tudo que é salvo no Spark Post, vai direto para a sua galeria, e dessa galeria, você pode enviar para a gente, você pode fazer sua postagem, e uma das coisas mais interessantes, é que você não precisa salvar na galeria, se você não quiser, você pode ir direto, para a rede social que você gosta, e postar ali, por exemplo, direto para o Instagram, assim como o Illustrator, e o Photoshop, ele deixa ali salvo, todos os posts que você criou, e aí novamente, igual o Photoshop e o Illustrator, eu vou apagar esses posts antigos, que estavam salvos aí no backup, para criar espaço, para os novos, que a gente vai usar esse ano, ok? Aqui nos prints, é só para reforçar para vocês, quais são as ferramentas que existem, lembrando, se você não consegue usar o Spark Post, pelo motivo que for, você pode usar um aplicativo similar, que use ferramentas de texto, que faça imagens, não necessariamente precisa ter animação do texto, isso é uma coisa que a gente pode ver, um pouco mais para frente, então, a nossa preocupação aqui, pelo menos inicial, são as partes de ilustração, e a parte de conseguir configurar o texto, para as nossas primeiras aulas, ok? O Spark Post, ele tem lá também, opções de configuração, para você liberar um pouco mais de espaço, dentro do aplicativo, para salvar seus posts, ele faz backup automático, então, o que é um backup? É salvar uma cópia, do que você está produzindo, sem que você tenha que fazer isso, todos os aplicativos que eu mostrei, eles fazem isso, ok? Então, não precisa se preocupar, meu aplicativo vai sumir, ou algo do tipo, não. Todos os prints que eu estou mostrando, dos três aplicativos, é só pausar a sua tela, para ela, e ler, o que está escrito, que você vai reconhecer essa tela. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma revisão, do que já foi passado, no ano passado, durante toda a produção, de todos os projetos. Bem, eu espero que vocês tenham entendido, lembrando que, se vocês estiverem com alguma dúvida, novamente, compatibilidade, dúvidas, erros de funcionamento, qualquer coisa, é importante a gente conversar sobre isso agora, no começo, nas aulas, para poder ajudar vocês, reforçando que você, não precisa usar o mesmo aplicativo que eu, se você, não conseguisse, por exemplo, não funciona de jeito nenhum, no meu celular. Então, você vai lá, e baixa um parecido, importante que vocês, continuem participando, enviando as coisas para a gente, no WhatsApp da Ava, e assim por diante. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou sempre ajudar vocês, ok? Então, muito obrigada, por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo, e tchau!